Assista todos os jogos do seu time, filmes, séries, on demand, tudo isso por um preço irrisório. Conheça agora mesmo a TV Vianete, planos a partir de 15 reais mensais. Não perca mais tempo, faça um teste grátis automático. Acesse agora mesmo tvvianete.ru Canal Solvitória, o maior canal do Vitória no YouTube. E ó, nosso assunto agora é o Vitória. Ontem vocês viram alguns trechos aqui no Globo Esporte da entrevista com o presidente do clube, Paulo Carneiro. Hoje a gente traz mais declarações do dirigente, que fala sobre o atual cenário do time e também do futuro projeto ambicioso. Por enquanto, campos vazios. Só na próxima segunda-feira os trabalhos voltam a acontecer no centro de treinamento. Movimentação por aqui só na sala da presidência, onde Paulo Carneiro não para. Busca soluções para que o restante do mandato, até dezembro de 2022, seja bem diferente dos quase dois anos que já tem, desde que retornou ao Vitória. Nos gramados e fora dele também. Orgulhoso, mostra o projeto da Arena Rubro Negra, que segundo ele, pode render no futuro cerca de 90 milhões por ano ao clube. Estamos já negociando com algumas empresas, que eu não posso comentar. Em quanto tempo estaria transformado? Isso aí, 18 meses. Eu estou abrindo pela primeira vez para você, e para a TV Bahia, e para a presidência do Vitória. O que nós não estamos aqui brincando. As dificuldades continuam enormes. Agora, não paramos de tentar crescer. Porque sabemos que esse Vitória de hoje não fica na Série A, se subir. Pela segunda temporada seguida, o time, em parte montado por ele, não conseguiu subir para a primeira divisão. Pior que isso, brigou até o último instante, de novo, para não cair para a Série C. O que o torcedor tem que acreditar, certo? Que nós não somos infalíveis. Tanto que fomos mal no campeonato, eu já fui mal outras vezes. Uma das saídas para acabar com a má fase técnica é voltar a investir pesado nas categorias de base. Como fez durante os anos da primeira gestão. Anos de ouro das divisões inferiores do clube, quando o rubro-negro revelou Dida, Vampeta, Matusalém, Alex Alves, Rodrigo Chagas, entre tantos outros. Nós entramos aqui em 2019, nós tínhamos 4 ou 5 jogadores da base no elenco, de 32. E segunda-feira nós já vamos ter 17. E os resultados em dois anos, eu acho, são excelentes. Não no campo, mas no planejamento. Porque nós já temos 17 jogadores, certo? Agora, qual é o grande desafio desse projeto? É que esses jogadores da base tenham nível para jogar a Série A. Porque senão você vira visitante da Série A. E garante que já tem times interessados em alguns jogadores pratas da casa. Finalmente nós temos algumas mercadorias, se é que podemos chamar assim, para negociar, eu acho. Em 2019 não tínhamos nenhuma. Hoje nós já temos algumas coisas, alguns jogadores importantes para negociar no mercado. Essa semana o presidente rubro-negro perdeu o apoio de Manuel Matos, um dos ex-dirigentes que o levou de volta ao cargo após 14 anos. Manuel acusou Paulo Carneiro de centralizador e classificou a atual administração de antiquada. Além dele, o vice-presidente Luiz Henrique chegou a pensar em renunciar ao cargo, mas voltou atrás e acabou pedindo uma licença do cargo por 90 dias. Eu gostaria de estar com todos, mas as pessoas são como são. Eu gostaria que tivesse mais gente que acreditasse no projeto do clube e não das pessoas. As pessoas passam. Eu levei 15 anos aqui, fiquei 13 fora. Levei 17 anos aqui, fiquei 13 fora. Passa, as pessoas passam. O clube que é indelével. Bem diferente da imagem construída ao longo dos últimos 30 anos, Paulo Carneiro apela pela união dos rubro-negros para o bem do Vitória. Ao melhor estilo, paz e amor. Eu quero a ajuda de todos, o apoio de todos, tá certo? Não quero dirigir sozinho o Vitória, como eu dirigi lá atrás. Tinha tantas pessoas que me ajudavam. Eu não quero ser o dono de nada não, rapaz. Eu quero é construir alguma coisa melhor para o meu clube. Quanto mais tiver pessoas para me ajudar, melhor. E a gente tem informação agora sobre o atacante Jordi Caicedo, que foi apresentado no novo clube. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o CSKA da Bulgária apresentou o equatoriano. Jordi tinha entrado na justiça para ter o contrato com o Vitória rescindido. A direção do rubro-negro disse que Caicedo não pode ser registrado pelo clube búlgaro, porque ainda é legalmente jogador do Vitória. Bom, o Globo Esporte vai para o intervalo rapidinho no próximo... Não é inscrito? Então, o que você está esperando? Inscreva-se em nosso canal agora mesmo. E deixe o seu like para esse vídeo. Canal Solvitória. O maior canal do Vitória no YouTube. Inscreva-se em nosso canal.